Baby, quer colar com o vagabundo Tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1 Tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada Vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça Pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara E me pede por via levada Por isso que eu falo gata Prefiro ficar lá em casa enquanto isso Vai dar merda Vai dar merda E ae, bagulho louco Ae, esses caras aqui pra quem não sabe Há dois anos atrás, antes da batalha parar Parecia que era uma coisa Se não era na primeira fase Era na segunda ou na semi Mas ele sempre se enfrentava Pode procurar no canal da Leste Que tem uns 17 vídeos FLP vs Cauê, certo? E esse é o 18º Vai pegar fogo Quem que a batalha é pobre em Duque? Duque! Quem começa nessa? Chama a Rádio, por favor Aí, rapaziada Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vou testar o Liza aqui Pela primeira vez Que eu vim escrevendo no papel Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Aham Uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Aqui só tem que ir Aqui não tem criado A vida é um game Vários desafios Mata esse cara do tio Mata esse cara do tio Aqui só tem que ir Aqui não tem criado A vida é um game Barulho desafio Mata esse cara do tio Mata esse cara do tio Uou, 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 uou Mas não falha Ei, tá ligado que cê é um arrombado Não adianta me falar que a tarda não falha Essa daí é no passado FLT, você tá ligado Mano, esse é o jogo Sabe por que nós tá de volta E cê vai perder de novo Essa é do ano passado Pra mim cê é frustrado Sem maldade você é louco Agora pra atualizar A Leste vai ter um vídeo O seu apanho é no novo Cê entendeu? Qual é a parada? Pra argumentar FL já virou O jogo já virou Somente eu viro o placar Calma Que pra virar o placar Vai ter que ganhar cinco Calma Você tá ligado Que rima Eu sinto Você sabe Que nós tá aqui na Leste Fala que o FLP Pitbull Mas na minha frente Você vira Leste Não, não, não Calma 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 Vai se fuder Você tá ligado Que isso é clichê E casa Vale dois Eu tô aqui Antes de você Tio, cala a boca Tá ligado Que cê é um arrombado Eu cheguei antes de você Então respeito Todo o sagrado Não, não, não FL matou Isso nunca presta Quando o gato sai de casa Eu sei que o rato faz a festa Tio, faz o rio Quando vai ficar na mão Vai ser Saí da Leste Cê tá ligado Sem desespero Realmente eu saí de casa E fiz a festa No Brasil inteiro Tio Que maldade Esse é meu terreiro E por isso que eu sempre volto Que eu sou puro e verdadeiro Barulho Barulho Penseando E Tá bom Latina 300 tiros por minuto Foi sequência de papo Pode chamar o dois Porque já era o H1 Tá bom Só quem aí sabe desse Vem comigo Por hora de rima Barulho Tá muito igual Grita pra um só E com vontade Do fundo do esôfago Aqui ó Barulho Quem gostou Das rimas do FLP Barulho Mão lá em cima Pra quem gostou Das rimas Vê Cauê Cauê 1 a 0 Certo E nada tá perdido Só tá perdido Sabe se o que Se for 2 a 0 Ou se ninguém levanta a mão Exato Levanta a mão aí Então vai Joga a mão pra cima Aí DJ Adder Tá boa Chegou Joga a mão pra cima Sem maldade Joga a mão pra cima 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 Go 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 O PC O PC Vai morrer ou vai matar O PC O PC Vai morrer ou vai matar O PC O PC Vai morrer ou vai matar O PC O PC F.I.L.P, você sabe que a verdade continua Quando você sai o rato faz a festa E a jovinha estraga a sua Mano, você sabe eu vim da rua O Cauê é pura cultura Sinceramente contra mim você sempre perde sua postura É que eu tô no MAC sem maldade, maluco Eu tomo de assalto Vai cá, estraga a minha festa Que eu bando o seu show e invado o seu papo Entendeu? É essa a barata, pai Pra mim você é um escândalo Fala na casa e bagunça Que eu vou na sua casa e bagunça dos ossos Ei, cola no palco, cola no show Cê tá ligado que eu tô insano Aproveito, pego o mic e faz minha dobra que eu tô precisando Mano, tá ligado? Que quando eu rimar eu tô insano Tá gostando? Cê quer que eu ensine a rimar, meu mano? Eu não tô de brincadeira Faço a dobra, eu dobro Você coloco na carteira É que eu dobro maluco, agora eu te ataco Sou acostumado do MC e dinheiro no meu par Ei, coloca eu no bolso, você sabe que eu vou além A partir de agora sou a joia mais valiosa que cê tem Mano, tá ligado? Que rimando cê não manda bem Tio, você trilha, quando eu rima eu viro um trem Você quer minha joia? É fiel e já te apoia nessa palma Cê quer ver minha joia? Olhar no meu olho vai ver o brilho da minha alma Pai, sem maldade é rima pra argumentar Você pode estourar, cê pode ter dinheiro O brilho da alma cê não vai comprar Ei, FLB, pede ajuda Eu olhei no seu olho e só vi medo Coisa que nunca muda Mano, cê tá ligado? Por isso que você é o esforço Não preciso da sua joia Eu carrego a minha dentro do pescoço Carrega a sua dentro do pescoço Fica osso Se mostrar de novo Ela vai parar no meu bolso E aí, e aí, e aí Bitch, mira Eu não tô pra brincadeira Realmente é o medo de rimar muito E acabar com a sua carreira Barulho, quem gostou das rimas de Cauê Barulho pra quem gostou das rimas de FNP Câncer roja na casa Cê quer ver terceiro Vai ter que soltar Só salve, né gang Ei, vem com nós Vem com nós Vem com nós Isso é Batalha da Leste Melhor vibe do Brasil O quê? Bate-se em cara do trio De novo Bate-se em cara do trio Isso é Batalha da Leste Melhor vibe do Brasil O quê? Bate-se em cara do trio Bate-se em cara do trio Não tem Demorou Demorou 3, 2, 1, Kira Solta o Pitbull Que ele te mata e tira o difuzil Pode avisar nos jovens do reggae Que agora drogou um adulto no trio Cê vai voltando pra casa O que que você vai fazer? Você vai chamar o teto, vai chamar o Will Você vai pelar, barulha doer Tá travando porque cê tá ligado que cê sai leja É engraçado que cê fala, meu nome até trava Porque você sabe do peso Mano, fica quieto, sabe porque você é o arrombado Que ela da minha corrente é só levar Esqueceu que eu sou iluminado Você pode ser iluminado sem maldade FL não ramela, eu sou iluminado Diferente da minha rua que é toda escura de viela Pega a visão, sem maldade, cê se intimida A minha zima travou, é ponto 40 Cidado, salvou sua vida Disse que era iluminado, só que você é um cuzão Eu também vim do beco, virei iluminado Pra quem tá no escuro, tem escuridão Só que você é um frustrado Mano, cê tá ligado que cê é um cuzão Na verdade eu errei, eu falei que eu sou iluminado Pra te tirar da escuridão Já matei, sem maldade, repele Pai, cê é iluminado Piro, eu vejo na minha pele Manda o nome, pode mudar o sobrenome Cê sempre vai apanhar o FL Quando você pega dentro do microfone Eu pego o microfone, cê tá ligado Cê não me intimida Eu sou iluminado, cê vai ser apagado Pro resto da sua vida Meu mano, cê tá ligado Que rimando já quebrou na batida Acho que você rima contra o Cauê É só uma missão suicida Cê perdeu sua vida Eu decolei o seu pescoço O inimigo que você não consegue ver Ele se torna mais perigoso É isso que você quer me apagar? Pode tentar apagar Se um dia eu voltar, eu pus pra te matar Calma, FLP, você é um demente Tenho medo de quem eu não vejo Mas você não, que cê tá na minha frente Meu mano, cê tá ligado Que isso aqui é evidente Cê é maldade, cê é fraco Qual louco desse meu concorrente? Barulho pro terceiro round O barulho foi pesadíssimo, certo, cara? Certo? Foi monstro, cê é louco Chave Vamos que vamos Vamos na votação Por ordem de rima, barulho Quem gostou das rimas de FLP Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas de Cauê Só pra confirmar FLP Cauê FLP pra próxima fase Sem maldade Muito barulho pro Cauê aí também, rapaziada Quer que pede mão? É isso então, família Marulho pro Cauê aí nessa porra Vem passar na mão Cuidado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu guarda-pera É que eu prendi no zíper Eu fui monstro com ela Então